Olá pessoal, eu Bronsa Regina aqui com vocês e hoje vou falar do Orostaxis Malacofila. Se você gostar do vídeo, deixe aquela curtida, comente ou partilhe, se inscreva no canal e ative o sininho. Vem comigo! Orostaxis Malacofila Originária da China e Japão, é uma suculenta. Gosta de sol pleno ou meia sombra e pouca umidade. O substrato deve ser arenoso, fértil e bem drenado. A poda de folhas secas e doentes. Adubação, anualmente, no início da primavera. Multiplica-se por folhas. Agradeço a todos que curtiram, comentaram, compartilharam, se inscreveram e ativaram o sininho do canal. Até o próximo vídeo!